Pessoal, são oito horas da manhã ainda e Marcelinha ainda tá dormindo. Aí eu vou pegar essa moedinha de um real aqui, ó, e vou jogar dentro da piscina pra eu dizer a ela que amanheceu um real aqui dentro da piscina, pra nós ver o que ela vai dizer. Pra eu fazer tipo uma trollagem, tá bom? Vou colocar mesmo ali, ó. Olha lá onde ela caiu, ó. Vê não? Ficou mesmo ali, ó. Cadê, cadê, cadê? Não sei se tá dando pra vocês verem aí. Aí quando ela sacou da outra hora, ela era, pessoal, sem acredita. Olha lá, olha lá, um uedinho de um real ali, ó. Aí vamos ver. Eita, Marcelo, hoje tá chovendo, hein? Oxente, Marcelo, olha, o que é isso dali, hein? Tu tá vendo, hein? Eu tô vendo, não. Ali, ó, na piscina, ó. Aqui, ó, mesmo aqui, ó. É o quê, hein? É o quê? É, é o quê? Tá, olha. Tu tá vendo, hein? Tá. Será que é uma moeda, hein? É uma moeda de um real. É, é uma moeda de um real. Aí tu quer que eu vou pegar? Vou muito, tá chovendo, eu vou é correr. É, é, é.